Nesse vídeo eu vou falar a respeito da tragédia em Petrópolis. É muito forte o que aconteceu lá, irmãos. Num período de três horas, de três horas, choveu o equivalente ao que se esperava para o mês de fevereiro. É como se você pegasse um balde bem cheio de água e jogasse num formigueiro. Não sobra nada, irmãos. Nada, nada, nada. E eu estava aqui meditando a respeito disso e as pessoas que perderam a sua vida nessa tragédia talvez não imaginavam que a tarde de ontem, o começo de noite, seria o último momento de suas vidas. Na verdade, o ser humano nunca pensa em nada disso. Nós não pensamos se agora vai ser o nosso último momento, o nosso último respirar. A coisa mais difícil que existe é alguém pensar que hoje pode ser o meu último dia. A Bíblia diz assim, Louco, essa noite pediram tua alma, né? E aí, o que você tem guardado? Meu Deus, gente. Temos que estar preparado a tempo e fora de tempo. Estar atentos porque você não sabe quando vai ser o teu último suspiro. Crianças, jovens, adultos perderam a sua vida ontem. Irmãos, as cenas assim são é difícil de ver, sabe? Não dá clima nem para gravar sobre outro assunto, não dá porque você sente a dor daquelas pessoas, você sente que Deus tenha misericórdia, irmãos, que Deus tenha misericórdia de cada familiar. Eu oro para que Deus console os corações, para que o Espírito Santo console os corações, console cada coração da mãe que perdeu a filha, do pai que perdeu o filho, do filho que perdeu o pai. Só Deus conhece o tamanho do sofrimento que você está sentindo agora. Só Deus pode medir isso. Eu estou aqui em São Paulo, outro está em outra região do Brasil, não tem noção, porque tudo que a gente vê são as fotos na internet, nos noticiários, mas a foto fala muito, sabe? A Bíblia diz assim para que nós choremos com os que choram, sabe? Meu coração está triste hoje por isso. Mais de 78 pessoas já não estão mais em nosso meio. Que Deus tenha misericórdia. Talvez aquelas pessoas que estavam ontem lá, olharam para o céu, viram um temporal armando, e não imaginavam que choveria toda essa quantidade de água. Que a casa delas iria se dissolver no meio daquela lama. Eu não sei qual é a tempestade que está se armando diante de você. Não sei. Só peço a você para que mantenha a sua vida no altar, o teu coração no altar. que você mantenha a tua vida, a tua fé viva em Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim, E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vai chegar esse dia em que vai acabar tudo isso. Todo sofrimento, toda dor, toda revolta, toda injustiça, tudo isso vai acabar. Nós estamos aqui como passageiros, como peregrinos nessa terra. Eu sei que esse é um momento muito triste, mas é um momento em que eu acredito que você pense um pouco mais a respeito da vida, a respeito também da morte. É uma das únicas certezas que nós temos quando viemos, quando nascemos nesse mundo, quando vemos a luz. É a morte. Eu vou deixar aqui na tela um pix para você que pode contribuir para ajudar os irmãos a reconstruírem, a darem dignidade novamente a algumas famílias. O pix aqui do Mevan Petrópolis. É o único lugar que eu posso dizer para você que é de confiança. Eu não conheço outras instituições, não conheço outras igrejas lá. Eles eu conheço, então eu vou deixar aqui indicado para você. e reflita a respeito da sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe todos lá em Petrópolis. Meu coração dói junto com o coração de vocês. que Deus dê amor Obrigado.